Música 16 horas, mais de 15 países, 160 participantes. Pela primeira vez nós tivemos na América Latina uma quantidade de iniciativas positivas na pecuária sustentável que realmente vão fazer história. Cada um sai daqui desse evento com uma responsabilidade de informar a quem não teve a oportunidade de estar conosco. É muito bom ver a energia de todos os diferentes países representados de pessoas de toda a América Latina e de outros países. E eles realmente mostram muito entusiasmo para compartilhar sua experiência e dizer o que realmente você pode fazer para fazer a produção mais sustentável. Muita gente que consuma carne, às vezes se questiona se está fazendo bem ou mal por consumirlo, porque falta informação sobre os benefícios de produzir carne, tanto ambiental como social. O GTPS é o grupo de trabalho da pecuária sustentável, onde participam de uma mesa redonda todos os elos da cadeia da pecuária do Brasil. Há mais de três anos que estamos comprando já carne de origem sustentável verificada. A verdade é que somos a única companhia que o faz no Brasil e na América Latina. Podemos garantizar que o origem da carne é sustentável e que a produção é sustentável. E nós queríamos, em nome não só do GTPS, mas do GRSB, passar, ou seja, a aposta de que o segundo Summit será realizado no Paraguai junto com a Conferência Global do GRSB. Boa noite! Muito obrigado a todos!